Mudando de assunto, cuidadora é presa por agressão à idosa de 73 anos em Jundiaí. Que história é essa, Nicole Bonetti? Você que está aí na cidade ao vivo e tem as informações. Bom dia! Oi, Brasal. Bom dia pra você e bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional nesta quarta-feira. É sempre uma história que nos indigna, né? Todo crime nos indigna, mas com crianças, com idosos, com animais ainda mais, né? E essa é uma grande história realmente que aconteceu ontem à noite aqui na cidade, no Jardim Tamoio, na rua Atibaia, aqui na cidade. Inclusive foi em um condomínio. De acordo com a guarda municipal da cidade, uma equipe foi acionada depois que vizinhos ouviram essa idosa pedir socorro em uma casa. E a polícia foi até lá, na verdade a guarda foi até lá, né? Chegando nesse local, eles encontraram já os vizinhos ali, moradores desse condomínio, junto com a síndica, impedindo que essa cuidadora dessa idosa fugisse, contendo ela ali. Porque, de acordo com eles, ela estava visivelmente alterada. E eles contaram, então, para os agentes que atenderam a ocorrência, que a cena que eles encontraram foi a seguinte. Assim que eles ouviram essa idosa pedir socorro, eles foram até a casa, ao encontro dela, e encontraram as duas no chão. Essa idosa estaria segurando os cabelos da cuidadora de idosa, que tinha 43 anos, e essa idosa de 73, estaria segurando o cabelo dela e pedindo para que ela saísse de cima. Então os vizinhos retiraram essa mulher de cima da idosa ali, ergueram a idosa, e ficaram esperando a guarda chegar, contendo ali essa cuidadora. A informação que nós temos é que a idosa foi para um hospital particular da cidade, nós não sabemos o estado de saúde dela, porque nós não tivemos essa atualização. E que a cuidadora foi encaminhada para a delegacia, e lá ela foi presa. Inclusive, ela foi presa, eu tenho até o crime aqui, olha, por conta do estatuto do idoso, né, que prevê o crime de expor perigo à integridade e saúde da pessoa idosa. Já é um estatuto aí que cuida principalmente desse tipo de crime, né, Barazal? E ela foi conduzida para a cadeia pública feminina de Itupévi e vai aguardar agora a audiência de custódia no fórum de Jundiaí. Mas de qualquer jeito, é um crime que deixa a gente muito indignado, né? Indignado porque, primeiro, que a idosa não tem condições de se defender direito. Certamente não terá, não tem. Não tem força para isso. O que ela teve que fazer é segurar o cabelo da moça que estava em cima dela ali, porque senão ia ser pior, né, Nicole? Olha, isso é uma coisa que a gente tem que entender que quando você se predispõe a fazer uma atividade e ganha para isso, aquela atividade é preciso ser feita e você precisa saber quais são as condições, o ônus, enfim, tudo que vem com aquilo. O que eu quero dizer com isso, Nicole? Pode até ser estafante fazer uma atividade como essa. A gente sabe que, realmente, às vezes, a pessoa fica cansada, etc, etc, etc. Mas não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar o tipo de agressão como essa. Está nervoso, está sem paciência, pede licença, vai dar uma volta, pede licença, não vai trabalhar. Você não pode chegar a vias de fato e tentar descontar, talvez, um problema que você está tendo ou vem tendo com outra pessoa ou com aquela pessoa mesmo, dessa maneira. Porque foi parar na delegacia e também na prisão. Não é isso, Nicole? É, Barazal. Ainda mais que os vizinhos informaram aos agentes que ela parecia visivelmente alterada, como se ela tivesse consumido alguma coisa. E essa informação foi passada pela guarda, ou seja, de pessoas que possivelmente já conheciam ali do convívio, por serem vizinhos e perceberam que ela não estava normal, ela não estava como ela está em outros dias. Então, se ela teria realmente consumido alguma coisa que a levou a tomar essa atitude, né, Barazal? Nós não temos algumas informações sobre essa história, alguns detalhes, mas só o que nós sabemos já é o suficiente para nos deixar bastante assustados com tudo o que aconteceu, né? Então, mas também é o seguinte, poxa, não tem que ficar, enfim, encontrando desculpas, justificativas. Será que estava em sã consciência? Será que não estava, né, Nicole? E a gente precisa também ressaltar aqui... Não, mas é um agravante, né, Barazal? Ah, boa. Isso pode ser um agravante, sim, com certeza. Agora, o que nós precisamos destacar, Nicole, é que a atividade de cuidador, ela é de fundamental importância. A pessoa, o paciente sempre precisa muito, não é todo mundo que tem dinheiro, a grande maioria não tem, para pagar um cuidador. Quando isso acontece, é porque aquela pessoa que está sendo cuidada necessariamente precisa desse serviço. Porque senão, ah, eu vou pagar um cuidador porque eu quero. Não, isso não existe. E os cuidadores são ótimos. Tem tanto cuidador bom aí, cuidador ou cuidadora, dóceis, amáveis, que respeitam a pessoa que está ali recebendo a atenção. E assim precisa ser mesmo, né? Por isso que é perigoso. Eu não sei como é que foi a contratação dessa pessoa aí, ô Nicole, mas a gente tem que alertar, viu? Por isso que é perigoso, às vezes, você fala assim, ah, eu vou dar para um amigo de um amigo cuidar, porque eu não tenho dinheiro para pagar um cuidador oficial. Está entendendo o que eu estou falando, né? Não sei se é esse o caso aí. Mas é por isso que é importante você saber quem está entrando dentro da sua casa ou da casa de um parente para fazer esse serviço. É um serviço de fundamental importância que pode ter, aliás, não só esse tipo de problema, né? Pode dar tantos outros problemas, né, Nicole? Que a gente já viu por aí. É, é uma responsabilidade muito grande, né, Barazal? Ainda mais porque está com uma pessoa ali que, como você disse, muitas vezes não tem condição. Muitas vezes está tendente de tomar banho sozinha, de se alimentar. E é por isso que a pessoa está ali não só para fazer companhia, mas também para cuidar, como o nome da profissão já diz, né? Então, essa pessoa está ali tanto tempo, ela precisa zelar pela outra que está sendo cuidada, né? E não colocá-la numa situação de risco aí, como foi o caso. Com certeza. Obrigado, Nicole, pelas suas informações direto ao vivo aí de Jundiaí.